Por que você estando no Chile preferiu ter o bebito no Brasil? Não seria melhor que ele fosse chileno? Por dois motivos. Um, rede de apoio. Aqui no Chile eu não ia ter rede de apoio. A família de Alejandro é toda do sul do Chile. São sete horas de viagem de lá pra cá. A família dele é muito de campo, aquele povo que gosta muito de estar no sítio, de estar no seu campo, então não ia vir. Manhã, ela viria, mas ela não ia passar muito tempo, porque ela também não deixa a vovó sozinha. Então eu tinha que saber que eu ia ter pouco tempo de rede de apoio, e a rede de apoio só seria Alejandro e Mãinha. E o segundo motivo é porque, segundo Alejandro, ele queria ter um filho nascido no Brasil, porque ele disse que a alegria do brasileiro só nascendo no Brasil. Essa foi a explicação dele. E não seria melhor que ele fosse chileno, mas ele é chileno, ele tem dupla nacionalidade. Ele tem pai chileno e mãe brasileira, nasceu no Brasil como brasileiro, chegou aqui no Chile, a gente apresentou todos os documentos, e ele passou a ser também chileno. 100% chileno, 100% brasileiro. Cara linda!